Saudade, você é egoísta, sempre pensamos que estamos sentindo falta do outro, não. Estamos sentindo falta de nós mesmos com o outro. Em todas as cenas em que nos lembramos de alguém que partiu, nunca lembramos dessa pessoa sozinha. Sempre ao nosso lado. A saudade parece que é uma generosidade, mas é o medo de ficar sozinho. Você não vai lembrar do que você deixou de fazer com o outro. É do que você deixou de receber do outro. Você vai sentir saudade, saudade do beijo, do abraço, da atenção, do carinho que nunca mais terá do outro. Senhor, a saudade é uma chama. Porque nós queremos preservar a nossa vida. Porque sabemos que a nossa vida não será a mesma na ausência do outro. Saudade talvez seja viver por dois, continuar. Saudade é quando você não quer que a sua história desapareça com a morte de alguém. Quando você não quer que a história de alguém desapareça da sua história. Saudade é passar a vida conversando a dois. Saudade é passar a vida conversando. 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 Obrigado.